Oi pessoal, tudo bom? Boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do Profissionais de Aviação com o comissário Flávio Macedo. Boa noite, Flávio, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. Estou aqui também com o meu companheiro de gala e o Gustavo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Jéssica. Obrigado pelo convite. Obrigado, Flávio, por ter aceito. Seja bem-vindo. Que isso. Obrigado a vocês. Boa noite, Gustavo. Então, tudo bem. Então, já já o Flávio vai se apresentar para a gente, mas antes disso, Gustavo. Roda a vinheta. Estamos aqui com o Flávio Macedo, que hoje é comissário de uma das companhias aéreas brasileiras que nós temos. O Flávio vai falar um pouquinho da vida dele, ou querer se sentir mais à vontade. Fique à vontade, Flávio. E a minha primeira curiosidade é saber a sua trajetória, um pouco da sua trajetória, até você chegar onde você chegou. E como surgiu, né? O briefing que você deu para a gente foi que você entrou na aviação por acaso. E existe um ditado popular que diz que nada na vida é por acaso, só que a sua chegada na aviação foi por acaso. Conta um pouquinho aí para a gente. Ah, foi... Eu acho que foi bem por acaso, né? Se existe acaso, foi um acaso do acaso. Eu estou há 14 anos na Gol. Eu trabalhei na BRA antes, foi a primeira empresa aérea que eu trabalhei. Mas eu comecei na aviação na SuSport, que é uma empresa de handling, que faz rampa nos aeroportos. Para quem não é da aviação, rampa é a empresa que carrega, descarrega o avião, que faz a limpeza, faz tudo. Eu falo que é por acaso, porque eu já fiz, meu, muita coisa. Filho de pobre, você tem que fazer um monte de coisa. Então, já trabalhei no SEASA de São Paulo, já trabalhei... E lá no SEASA eu aprendi a dirigir caminhão. Então, assim, eu tinha a carta de carreta para dirigir carreta. E uma fase da vida bem complicada, eu estava desempregado, meu. E a galera, os amigos da minha rua, todo mundo foram para a praia. Ah, vamos, vamos, vamos. Eu falei, meu, tenho grana, cara, não dá para ir, meu. Ah, vamos. Aí eu fui. E lá eu conheci uma moça que trabalhava na SuSport. Ela era gerente de contratação, acho que era isso. Era gerente de alguma coisa, sim. Na parte administrativa. E aí eu falando e tal. E aí ela, beleza, não falou nada. Ela era irmã da dona da casa. Ela era dona da casa. A dona da casa era namorada de um amigão meu. Obrigado, Nhi. Não fosse o Nhi ter me levado para a praia. O Nhi e o Bahia que pagaram a minha viagem. Ó, nada da vida é por acaso. Então, e aí eu estava trabalhando de motoboy, meu. Tipo, assim, cara, tudo bem. A vida é bem difícil, meu. É muito complicado. Além de morrer uns dois, três por dia, o preconceito é uma coisa, assim, absurda com motoboy. É complicado. Até hoje eu tenho raiva, mas era difícil. E, meu, é... Estou na rua, assim, de moto, toco o telefone, olhei, assim, atendi. Falei, tudo bem, é a Cíntia, sou irmã da Karine e tal. Falei, oi, Cíntia, beleza. Meu, você falou que tem carta de carreta. Você não quer trabalhar no aeroporto? Falei, meu, trabalhar no aeroporto de quê, né? Não, então, é assim, assim, tal. Quer fazer uma entrevista, tal? O que a gente está precisando? Falei, beleza. Partiu, você precisa de processo seletivo. Faz um currículo e vem aqui, me procura em Congonhas. Falei, meu, fazer currículo, cara, tipo... E procurar em Congonhas? Que lugar de Congonhas, né, meu? Congonhas, para quem não vai, quem não conhece, qualquer aeroporto. Quem não conhece, parece que o negócio vai te engolir, assim, né, meu? Aí fui, fui, meu. Aí, então, fiz o processo seletivo e tal. Eu entrei para dirigir o trator, que... Tratorzinho, que lá dentro do aeroporto, assim, as bagagens, as coisas... É um trator que puxa, né? Sim. E eu fui, passei na seleção e tal. E, meu, aí sim, eu fui ver... O primeiro avião que eu entrei na minha vida foi em 2006, meu. 2005, o avião estava parado na remota. A remota, vocês sabem, né? Aquela... A parte do aeroporto que não tem o finger, onde ficam os aviões comparados. Aí eu parei para levar não sei o que, assim, para manutenção. Daí eu pedi para o rapaz, pô, posso subir para ver como é que é por dentro? Daí o cara, lógico, cara, sobe lá. Daí eu subi na cabine de passageiros, que eu estou olhando, eu falei, meu, estou dentro do avião, cara. Foi em 2005, era um... Acho que era um 300 da Gol que estava parado, assim. Aí, boa. E, meu, continuei trabalhando no nosso esporte, assim. Eu entrei em setembro, e aí, novembro, a BRA começou a operar. Janeiro ela ia operar. Janeiro de 2006, ela ia começar a operar em Congonhas, a BRA aqui. Não sei se vocês conheceram. E aí eu falei, meu... Daí eu já vi, né, que, tipo, tinha as pessoas que trabalhavam no solo, que era das companhias aéreas e tal, e as pessoas tinham passagem de graça. Eu falei, meu, salva um emprego numa empresa aérea, meu. Quero andar de avião, cara. Aí a BRA foi... Estava montando, assim, o DO, montando a parte dela lá, o check-out dela lá em Congonhas. E aí eu... Passou um cara, assim, com a camisa da BRA. Falei, meu, você trabalha na BRA? O cara trabalha... Falei, meu, está precisando de despachante, supervisor. Daí o cara, não, supervisor não é meu emprego, isso que é meu emprego? Falei, eu não sei, meu. Falei, cara, não, cara. Era o Henrique esse aí, que ficou irmãozão, meu. Não, o cara está precisando de motorista, cara. Falei, meu, tem um cartão de carreta, certo? Falei, não, serve, cara. É o que a gente está precisando. Carta D. Falei, não, a minha E. Aí, meu, foi assim, a amizade já de cara, assim. Falei, meu, fala com o Ramos, que é o Raminhos, que eu chamo ele de Raminhos. Aí, pô, procurei o Ramos. O Ramos, não, me dá o currículo. Daí eu fiz o currículo, entreguei. E aí, eu trabalhei na B.R.A., na SuSport, até dezembro. Em janeiro, eu já comecei na B.R.A. E aí, meu, eu fui ver, tipo, o que é uma companhia aérea, assim, sabe? Como que era, tal. Aí, eu falei, meu, mas o acaso começou na viagem de carnaval para Itaiaem, sabe? Da menina ter me colocado na SuSport. Aí, depois, meu, eu entrei na B.R.A. e tal. E aí, eu falei, meu, tipo, quando era moleque, eu queria, acho que todo mundo quer ser piloto de avião. Todo menino quer ser, sei lá, né, meu. E aí, mas, falei, meu, esquece, né, cara? Nunca vou ser, né? E aí, eu falei, meu, é a chance, né? Daí, eu descobri que tinha comissário, cara, assim. Eu falei, meu, nem sabia que tinha, né, comissário. Eu falei, pô, vou fazer o curso. E, meu, daí, eu fui tentar fazer o curso, assim. Daí, eu trabalhava na B.R.A. dirigindo o ônibus que tinha dentro da pista lá para levar os tripulantes e tal. E, como tinha poucos voos, aí, eu ficava ajudando o pessoal do check-in, no embarque, no desembarque, em tudo. Daí, eu fui aprendendo, assim, em tudo na empresa. Fui ficando amigo de todo mundo da empresa. E aí, eu fiz o curso de comissário. Até o irmãozão meu, que é o Peçanha, que é amigo do DIN também, que a gente é amigo. E que eu falei, meu, eu preciso fazer o curso, eu não tenho dinheiro, cara. Eu não tenho cheque. Na época, eu não tinha cartão. Eu falei, meu, é agora, né? Aí, eu pensei, não, eu te empresto o cheque. Eu falei, sério? Não, sério, eu te empresto. E, tipo, a gente se conhecia, meu, há três meses, sabe? Aí, ele pagou para mim, parcelado. Eu falei, não, beleza, eu te pago, meu. Eu não paguei. E eu estou passada com esse network. É uma coisa bem aleatória, assim. Não foi uma coisa bem inusitada, cara. Sim, foi. Aí, como eu falei para vocês, né? Aí, durante o curso de comissário, eu ficava assim, meu, beleza. O pessoal aí me emprestou o cheque, né, meu? Mas, cara, como é que eu vou fazer para dormir nos hotéis, assim, fora, né, meu? Tipo, como é que eu vou... Meu, tipo, eu não sabia que era a empresa que pagava, que você... Meu, tipo, assim, eu não tinha nem noção, cara. Aí, esse amigo meu, o Peçanha, ele tinha... Eu estava tirando a primeira carteira de piloto, né? Que é o primeiro piloto privado. E, assim, ele era, tipo, aficionado por avião e eu, pô, ficava lá, tipo, aprendendo as coisas, né? E aí teve um... Era Semana Santa de 2006. Era Sexta-feira da Paixão. Aí, pousou um avião da B.R.A. lá em Congonhas, desembarcou e os caras iam transnodar o avião para Guarulhos. Aí, a gente estava fechando o porto, assim, eu e o Peçanha, só nós dois, estava despachando o voo. Daí, o comandante falou assim, quer ir com a gente? Aí, eu olhei, assim, o Peçanha falou, vamos. Tipo, estava só nós dois na B.R.A. Meu, eu entrei e a primeira vez que eu voei foi na cabine, cara. Decolou de Congonhas, assim, eu lembro até hoje. Curvou no Ibirapuera, assim. Falei, meu, não estou acreditando, cara. Mas, legal, foi legal ir de avião difícil. Foi voltar de Guarulhos. Tivemos que pedir carona no nome da VARG. O cara não queria deixar a gente entrar. Pelo amor de Deus, cara, né? De volta, vamos lá em Congonhas, cara. Aí, levaram a gente. Pô, e foi, assim. Mas, você falou, Gustavo, do network. Meu, eu tenho uma facilidade muito grande, assim, de fazer amizade, de falar. Eu não paro de falar. Falei, que eu estou falando no paro. É muito importante. Isso é muito importante. Olha onde você chegou. É muito importante. Meus parabéns, sabe? Meus parabéns. Meus parabéns. Essa coisa do network, que é uma coisa que a Jéssica apontou aí logo a pouco, né, Jéssica? Mas, assim, além do network, eu acho que é uma coisa a ser destacada aqui também, se me permite falar. E também parte muito de você se permitir as coisas. Porque, tipo, são dois fatores aí que eu analiso muito bem. Pelo pouco que a gente está conversando nesse início do nosso papo. Então, você, querendo ou não, foi uma pessoa iluminada, vamos dizer assim, que você teve chances, né? Você teve oportunidades. E você, cara, você soube muito bem agarrar esses gols. Você, além de saber agarrar, você se permitiu a fazer isso. E tem gente que nem se permite a sair dessa zona de conforto. Tem gente que nem se permite a desgravar. A verdade é essa. Então, acho que foi um conjunto de franquise de sucesso aí, para mim. É que, assim, olhando para trás, assim, tipo, ah, meu, ah, que legal, tal, pô, que... Mas, na real, assim, é difícil para caramba, né, meu? É, tipo, é muito complicado. E aí, assim, eu fazendo o curso de comissário, e foi bem na época que, meu, que as maiores empresas quebraram, né? Tipo, a VASP tinha acabado de quebrar, a Transbrasil já tinha um tempinho, né? E a Varg quebrando, assim. Meu, aí, assim, a galera falava, meu, esquece, cara, você não vai voar, cara. Você fala inglês? Aí, de cara, você fala inglês? Eu falava, não. Tipo, assim, e eu, eu, sabe, eu falei, meu, cara, eu vou terminar o curso e boa. No curso mesmo, os caras falavam, meu, esquece, né? E aí, pô, terminei o curso, na época você fazia banca, tipo, não era agora online, você fazia banca, tinha três bancas no ano. Eu fiz a banca de agosto e, meu, em outubro eu estava no ground na BRA já, para comissário, meu, tipo, foi, assim, muito rápido. Mas tudo, é, assim, graças à dedicação, ao esforço. E é um network, assim, sabe, a boa... E aí... Então, simplesmente tacou ou não liga para ninguém que estava falando as coisas erradas. Pegou a energia negativa do povo, deu embrulhada, assim, e jogou para frente. Isso, aí. E aí, assim, eu comecei a voar na BRA e aí a BRA, tipo, demorou, assim, a carteira para sair, a CHP e tal. Aí, pô, eu estava em casa, cara, daí, pô, tem um... Muita gente saiu da BRA para ir para a GOL nessa época. E aí, um amigo meu falou, meu, pô, quer que eu leve o teu currículo na GOL? Falei, ah, cara, pô, quero, né? Quem não quer voar na GOL, nas grandes, assim. E aí, ele levou o Alins, que é comissário até hoje na GOL, meu amigão. E, pô, me chamaram, cara, para a entrevista. Daí, eu fiz o processo seletivo na GOL. Aí, foi engraçado, assim, o processo também. E aí, eu estava lá, assim, e falava, meu, tipo, vamos ver, né, cara? Vamos ver no que vai acontecer, né? Vai que... Aí, assim, eu adoro futebol, sou parmeira, né? Meu, nem precisa falar pelo nariz, sou parmeira. E aí, assim, fico vendo futebol, cara, e, assim, porra, ouvindo no rádio, assim, os caras falavam algumas coisas em espanhol, assim, tipo... Daí, eu sempre gostei da língua do espanhol, assim. E aproveitei esse tempo que minha carteira demorou para sair na GOL, na BRA, e, pô, comecei a tentar estudar espanhol, sabe? Eu falei, meu, preciso ter alguma coisa, né, cara? Em inglês, eu nunca tive contato com a língua, meu. Tipo, não sabia nem o to be. Não tem como, né, cara? Tipo, preciso estar com outra língua, meu. E aí, a seleção na GOL, você poderia... Você podia optar, assim, ah, você quer fazer o teste de língua em inglês ou espanhol? Aí, eu falei, ah, vou tentar espanhol. E, meu, deu certo, cara. Daí, eu comecei a voar, voltei a voar na BRA, a carteira comecei a voar. Aí, a GOL me chamou em maio de 2007. Me ligou e tal. Falei, não, agora tô indo. Aí, fui na BRA, agradeci todo mundo. Falei, meu, muito obrigado pela oportunidade, obrigado. Mas eu tava assim, sabe quando você fica meio com... Com aperto no peito, assim, de falar, meu, cara, os caras me deram tudo, tipo, meu, né, me deram as oportunidades e eu tô meio que virando as costas, assim. E eu lembro até hoje, assim, era... Era um aparelho, era dois andares de escritório, lá no centro de São Paulo. Aí, eu saí do oitavo pra ir pro nono, que era o RH, desculpa. E aí, encontrei o chefe dos comissários, que era o meu xará, o Flávio de Martino. Aí, não, o que você tá fazendo aqui, meu? Eu falei, não, cara, eu vim pedir demissão. Ele, sério? Eu falei, o que foi? Aí, daí, eu falei, cara, a Gol me chamou, cara. Aí, ele me deu um abraço bem fraternal, assim, falou, moleque, vai embora, moleque. Teu lugar é lá, cara, vai embora, você merece, cara. Eu, no teu lugar, tinha ido. Daí, eu falei, puta, meu, o chefe falou, cara, tô, meu... E, assim, pô, eu tenho a agradecer muito todo mundo, assim, o pessoal do passado, do presente, muito, muito, assim, muito mesmo. Sou bem, bem grato, assim, tô tentando... Eu falei que eu não ia falar os nomes, mas eu sei que eu vou deixar um monte de gente que me ajudou no passado, que eu vou esquecer, mas, meu, sintam-se lembrados. E aí, eu comecei na Gol, meu, e tô aqui há 14 anos. Então, você começou como comissário antes dos seus 25 anos, é isso? 26, comecei... É, 25, pode crer, 25, 25. Por aí, né? 25, tinha acabado... É, 25. É. Eu entrei na Gol com 26. Entendi. Daí, é. Aí, eu falei, meu, eu não consegui ficar parado, daí eu, pô, comecei a fazer o curso de piloto. Uau! E aí, né, terminei. Teve uma seleção passada, em 2019, da empresa, mas eu não pude fazer porque eu não passei no ICAL, que é a prova de inglês, né? E aí, o que eu não estudei no passado, pesou, né? Verdade. Tô estudando, tô estudando. Meu professor é o meu filho, que me ajuda pra caramba, e a minha atual... Minha esposa, que fala bem, daí eu fico me ajudando. Eu aproveitei a pandemia, meu, não voamos nada e fiquei estudando, meu. Agora eu vou tentar de novo e quem sabe... O seu filho tem quantos anos? 13. E ele tinha estudado inglês? É, eu que pago a escola dele, tenho que cobrar, né? Tô brincando. Que legal! Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Ele é bem esforçado, bem dedicado, é assim, né? Aí, esses dias, ele tava no quarto dele, ele veio me perguntar, não sei o quê, não, ele tava na sala, aqui, estudando online. Ele, pai, o que é isso aqui? Eu falei, meu, o que é isso? Tá me perguntando em inglês? Não, eu não sei. Daí eu falei, eu falei, ô, tá bom, hein? Falei, pois é. Ah, então, agora é só você se dedicar mesmo, né? Porque, gente, que legal! Muito legal! Terminei, terminei... Obrigada a tempo. Terminei em 2019, os cursos de piloto. Daí, tô esperando, assim, né, meu? Esperando melhorar. Vai sair. Não, vai sair. O que tem de acontecer, vai acontecer. É uma questão de tempo. É verdade. A gente lança a semente lá e planta, e aí só quando a crescer, fica cuidando. Ô, Gustavo, você reparou que ele falou... Eu não vi tanta dificuldade na vida dele. Eu vi muita sorte, né? Tá bom. Eu acho que, além de sorte, é um conjunto, sabe? Tipo, sorte, ele tá no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Pessoas certas, né? Pessoas certas ao redor dele. E o que eu citei logo no começo da conversa da gente aqui, que me chamou a atenção. Cara, ele soube agarrar muito bem as oportunidades. Tipo assim, ele não... Nenhum momento desprezou nada. Tipo, ele realmente viveu cada momento intensamente. Tipo, ele realmente curtiu o que ele fazia no trabalho e fez valer a pena cada etapa da vida dele. Isso aí. É o que eu percebo, assim, tá muito nítido pra mim. Inclusive, Fábio, você é do Tocantins, não é isso? Sim. É, Fábio, na verdade, eu nasci em São Paulo, mas eu morei no Tocantins até os 11 anos. Aí meu pai faleceu. Tanto é que, assim, eu sou filho de segundo casamento, né? Então, assim, eu não tenho um irmão da minha idade. Meus irmãos, que eu considero como irmão, é tudo, tudo no Tocantins. Pra mim, assim, tipo, meus irmãos, assim. Eu morei até os 11 e tenho a facilidade, né, de não pagar a passagem. Então, tipo, sempre tô lá, hein? Não é nem em Palmas, é numa cidadezinha pequenininha que chama Goiá Norte, no interior do Tocantins, na região noroeste. Aí, às vezes, eu vou lá, assim, umas duas, três vezes por ano. Aí é festa, né, meu irmão? Aí é festa. Aí todo mundo acha que eu sou piloto. Fala, não, meu, eu sou comissário, cara. E meus irmãos, fala que é piloto, que ninguém vai entender. Falei, não, cara. Já estão profetizando. Falei, não, meu. Falei, eu tenho orgulho de ser comissário. Falei, não, eu sou piloto de, meu, do que vocês chamam de teco-teco. Mas na Goi, eu sou comissário, meu. Esse cara é... Mas é, engraçado, meu. Mas é, e aí, assim, eu vim pra São Paulo depois que meu pai morreu, né? Fui morar com meu irmão e tal. E meu irmão, que foi meu segundo pai, assim, fala, meu, você tem que estudar, cara. Você tem que estudar, você tem que estudar. Meu, você vai crescendo, cara. Ele falava, ó, meu, condição pra você morar comigo é que você tem que estudar. No segundo grau, você tem que terminar, pelo menos. E aí, assim, você fala, meu, tipo, ah, não. Pô, se o cara não tivesse me forçado a estudar, né? Eu não poderia ser comissário, mano. Eu deveria ter me forçado mais pra estudar inglês, né? Ele falhou nesse ponto comigo. Tô brincando, tô brincando. Mas tudo no tempo certo. Não, não, tô brincando, tô brincando. Tô descontaneira, tipo, meu, todo ano. Eu que deveria ter estudado, né? Você é jovem ainda, tem muita coisa aí pela frente. Gente, olha... Obrigado pelo jovem ainda. Jovem ainda, isso aí. Uma coisa que você me chamou a atenção aqui, né? Que você comentou agora na nossa conversa, que você ficou ófão, né? Os 11 anos. E aí, querendo ou não, você também teve que amadurecer logo cedo, né? Você foi viver com o seu irmão. Então, assim, você com 11 anos, né? A pessoa com 11 anos tem a cabeça um pouco formada, mas ainda assim não é um adulto. Então, assim, você passou por várias coisas na sua vida que a gente imagina que tenha passado, né? A gente imagina, pelo que você contou no seu briefing. E trazendo um pouco mais pra essa realidade mais atual, né? Você já crescido, já dentro da aviação, você encontrou algum tipo de dificuldade quando você ingressou na aviação? Ou logo no começo, quando você ingressou na aviação? Ou durante a aviação, você encontrou algum tipo de dificuldade? Como é que foi a tua adaptação na aviação em si? Como foi esse processo? Assim, cara, na aviação em si, assim, é... Tem alguns caminhos a seguir, né? Cara, assim, na primeira empresa que eu trabalhei, não tive muito. Porque, assim, era uma empresa pequena e eu conhecia todo mundo, assim, né? Como eu trabalhava no solo, então, eu conhecia todo mundo. Mas é meio que um choque, assim, né, cara? Você começa a voar, senta numa companhia aérea, é meio que um choque, assim. As cobranças, né? Tipo, meu, a cada seis meses, a cada um ano, tem um cheque. Então, assim, tem que estudar. Você tem que... Essas coisas que fazem parte, né? Que fazem parte. Tem que estar sempre atualizado e tudo. E, pra mim, não foi, assim, muito choque quando eu fui pra gol e tal. Porque, assim, as cobranças que tem, que são justas, né? E, assim, na verdade, se torna um desafio. Então, meu, eu gosto muito dessa coisa, assim, de falar, meu, eu tenho que mudar, tenho que fazer uma coisa diferente, tenho que melhorar nisso, melhorar naquilo, sabe? Não tive muito, assim, não tive, lógico, né? Meu, um choque pro lado positivo, de ser reconhecido, de chegar no aeroporto, assim, ter uma van esperando pra te levar pra um hotel e tal, assim, pro lado positivo. Lógico, né, cara? Você tem o choque do social, que você perde, né? Você perde o convívio, você perde... Tu tem um preço, né? Então, tu tem um preço, assim. Você fica longe... Pô, eu lembro que eu ia ser pai, assim, meu, falava que saudade, sabe? Era bem complicado, assim. E a gente é muito ligado, eu e ele, né? Tanto é que me separei da mãe dele, assim, mas, meu, toda folga minha é em casa, comigo, a gente é um grude. Então, assim, o mais difícil foi quando, pra mim, assim, foi quando o meu filho nasceu, assim, pra eu ficar longe dele. Mas, fora isso, eu levo de boa, sabe? E a minha mulher é comissária também, né? A minha atual esposa é comissária. E a gente voa junto, a gente voa de escala casada. Não sei se vocês sabem o que é escala casada. É, a Volcente faz esse... Acho que todas elas têm, né? Isso. É, não sei. Acho que na vara que falava, voava fixo e tal. Então, assim, tipo, daí pra gente, assim, meu... A gente voa junto. É, daí nas folgas eu pego ele, ele fica comigo e, meu, tá aqui comigo, tá jogando ali. Ai, cara, deve ser incrível, né? Essa coisa de escala casada, assim, você chegar com a sua esposa lá, a esposa tá vendo a sua esposa... Amor, vamos embora juntos. Vamos lá, vamos lá na gala. Daqui a pouco eu te encontro. E, assim, porque as pessoas acham, assim, que, meu, é só, tipo, assim, igual... Ah, é celebridade, né, meu? Que, na verdade, cara, é vida de artista com salário de dublê, né? Mas, assim, pô, tem os perrengues, cara. Tem os perrengues que a gente passa que não são poucos, né, cara? Não é fácil, cara. Lidar com o ser humano é difícil, é bem complicado. Essa época de pandemia, então, assim, as coisas estão pior, todo mundo com o nervo na flor da pele. E, assim, e na vida do tripulante, é uma vida solitária, meu. Tipo, sabe? Eu tenho facilidade de fazer amizade, sabe? Antes dessas coisas, dessa modernidade de internet, de smartphone, as tripulações eram mais agrupadas, assim, sabe? Você convivia mais com as tripulações. Hoje em dia, você pousa, desembarca na van, cada um pega seu celular e acabou. Tipo, assim, não tem essa de, meu, ah, estamos em São Luís, cara, sei lá, meu, vamos almoçar na cabana do sol. Tipo, assim, é só uma galera das antigas que falaram, meu, vamos em tal lugar? Vamos, vamos fazer isso. A galera meio que deu uma... E aí eu tenho a... Tenho sempre a minha companheira, né, meu? Tenho sempre, tipo, tenho sempre companhia, meu. Tipo, nunca estou sozinho. Aí eu saio para dar meu corridão, sei lá, nadar em algum lugar, ela fica no quarto, depois a gente sai junto. Essa é a parte boa. É, mesmo. Que bom. A tecnologia pode aproximar e separar as pessoas, né? É, é muito engraçado, cara. É muito engraçado, é assim, é muito engraçado mesmo. Flávio, então, eu queria muito, de verdade, quero não, eu queria não, quero, que você, com esse seu jeito aí, meu, tudo mais, paulista, Meio tocantinense. Oi? Paulista, meio tocantinense. Isso. eu gostaria que você, do seu jeito e de tudo, toda essa bagagem que você teve, com essa sua perseverança, de estar sempre avançando, se você puder, claro, dá uma palavra para a gente, para quem está começando, porque, como você mesmo disse, você não, você entrou na aviação por acaso, acabou de comprovar para a gente, e eu estava duvidando isso, lá no vídeo, mas você acabou de comprovar que foi por acaso, porém, tem muita gente que, para muita gente, para muitos brasileiros, que vão assistir esse vídeo, homens e mulheres, isso pode ser um sonho, para você não foi um sonho, mas hoje é algo que eu tenho certeza que você não quer que acabe, que dure o máximo, não é? Que dure o máximo que puder, então, eu queria te pedir, a gentileza, de dar a sua palavra, para quem está começando, qual é a dica que você dá, você como Cláudio Macedo, hoje, comissário, de uma das nossas companhias brasileiras, que dica bacana, você pode dar para a gente? Eu, eu nem sei, cara, assim, para quem está começando, para quem está querendo voltar, tem muita gente que não está conseguindo voltar para o mercado, é não desistir, não desistir, eu não sou muito bom com as frases, não, Ah, é sim, pode falar. Não, é, mas assim, o que eu falo, o que eu falo para o meu filho, assim, a gente estava conversando, hoje mesmo, a gente estava conversando, eu falei, meu, aproveite os momentos, cara, aproveite os seus momentos, as oportunidades, então, assim, para quem tem oportunidade, de aprender, meu, qualquer coisa que você aprenda, cara, qualquer coisa que você aprenda, vai te agregar alguma coisa, entendeu? Então, sabe, quem está tentando, que não conseguiu, quem quer voltar, quem nunca tentou, meu, tente, cara, tente, 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 que dá certo, sabe, que dá certo, e, assim, não é fácil, mesmo para quem tem tudo na mão, assim, nada é fácil, nada vem por acaso, o meu, a minha história, se olhar e falar, ah, meu, ah, foi fácil, meu, tipo assim, eu sei o que eu passei, o que eu estou passando para tentar ser piloto, então, assim, continue, continue, sabe, sempre em frente, é o que eu falo, sempre em frente. Pode ter sido fácil, quando você estava na aviação, mas antes de você entrar na aviação, o negócio foi bem buraco mais embaixo, você deve falar para morrer. É, mas na aviação mesmo, foi meio puxado, assim, mas, é, assim, tudo vale a pena, tudo vale a pena. Mas veja bem, o que seria da vida se não fosse os desafios? A gente seria parado, ia ser a mesmice, desafio é bom para dar um puxão, é legal. É verdade. Isso aí, dá um sacode. Você tem algum vício da aviação, Flávio? Não, meu, não, eu comecei, eu sempre fui de fazer exercício e tal, assim, aí eu, na aviação, eu comecei a fazer triátil, meu. Uau! E aí eu aproveitava que, assim, meu, pô, dá um corridão em João Pessoa, daí eu vou nadar em Manaus, assim, sabe? Agora eu dei uma de metido, né? Ó! Agora eu dei uma de blogueiro, meu. Não, mas aí, assim, eu tive vícios bons, assim, meu, exercício, sabe? E aí, assim, eu sou viciado em corrida, pedalada, até eu ia gravar o vídeo com fundo com a minha bicicleta, aí meu filho testou comigo aqui pelo Zoom e falou, pai, tá meio escuro, fica aqui na sala mesmo. Assim, o vício que eu tenho é o Parmeira, bike e corrida. Ah, então tá bom. Então a aviação não te gerou nenhum vício, não, né? não, não. não. Gente, muito bacana, tá muito bom o nosso papo, mas nós vamos preparar o pouso. Flávio, muito obrigada, me diverti muito conhecendo a sua história, e tenho certeza que muitas pessoas devem ter se divertido, e com certeza se inspirado de alguma forma, porque a sua história é bem diferente do que já passou aqui no canal, né? Ah, que legal. O que a gente sonha e tudo mais, e pra você tudo aconteceu, porque realmente tinha de que acontecer, e muito obrigada pela sua disponibilidade pro canal. Conversa na Galha está realmente muito grato. Que isso. Eu que agradeço. Flávio, muito obrigado, obrigado por ter aceito o convite, foi muito bom. Novamente, da primeira vez que eu li o seu briefing lá, passado, com aquele título maravilhoso, me chamou muito bom. Eu, como um bom de alta, gosto dessas coisas assim, que chamam a atenção do título, eu disse, pronto, vai ser ele que eu tenho que participar também. Eu vou falar o apelido dele aqui, ele vai gostar também. Pô, eu que agradeço vocês, eu peço desculpas, pelo tempo que demorou pra acontecer, não foi por mim, eu queria ter participado antes, e, bom, eu gostaria de aproveitar o momento pra agradecer vocês, agradecer o Jim, agradecer o Ramos, que, Raminhos, abraço, Raminhos. Ah, Ramos, maravilhoso, me fez chorar. Figura. E, meu, obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade, se minha história puder ajudar alguém, puder incentivar alguém, fico feliz, fico feliz, e que possa, e, meu, é isso. Então, gente, muito obrigada a todos, tenham todos uma boa noite, e até o próximo Conversa na Gale. Tchau. 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 Tchau.